Pirata, a gente está saindo melhor do que eu imaginava. É, pois é. Agora, uma coisa importante que a gente tem que ver é que nesse mapa tem galinha. Nesse mapa tem galinha, exatamente. Tem que lembrar onde fica essa espira da chila. Ela é aqui em cima, se não me engano. Ah, eu esqueci. A chila é canhota, velho. Que estranho. É, esquisito jogar com ela, né, velho. Ah, ah. Cara, esse mapa aqui eu não me conformo com aquele 149 combo, velho. Não, não fala não, pirata. Acho que eu nunca vou esquecer, velho. Não fala não, pirata, porque ele foi tudo culpa minha. Não foi aquele. Ah, não, não foi aquele, não. Não, não, não. Foi o outro que eu errei o tiro. Foi qual? Não, foi o último que a gente fez. E o que eu acho que aconteceu foi que quando eu fui destruir um combo time... Ah, lembrei, 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 lembrei. Eu devo ter me dado uma joelhada na galinha, tá ligado? A gente matou, mas não matou a galinha, né? Exato. Quer dizer, a gente matou a galinha antes, no caso. A gente matou a galinha antes do combo. Exato. Isso, isso, isso. Teve um que a gente não conseguiu fechar, porque eu errei os tiros todos em um baluco, lembra? E a gente perdeu o combo. Acho que é aquele do Reaper. Licker, Licker, exato, exato. Eu me segurei pra não falar aí, velho. É, é o do Licker, velho. Ó, já tô na matança aqui. Beleza. Quer dizer, tô na morrência também. Caralho! Ah, esqueci, esqueci que não... Ah, acabou o combo, velho. Foi vacilo meu. Foi na morrência aqui minha. Ah, e agora foi na carregância. Foi. Ué, 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 ué. Ah, o 2 e a metranca. 2 e a metranca, o 3 e a sniper. Você já pegou todos os bagulhos de bônus? Acredito que sim. Eu tô quase morrendo, velho. Ah, chega nele. Matei, deu sorte. É, o combo a gente já perdeu, meu. O combo eu vacilei. Pô, não atira no cara que eu vou atirar também, né, pirata? Você não vai me fazer desperdiçar munição, né? Ih, morri. Calma aí, calma aí que eu tô chegando. Meu, meu. Cadê? Bom, o combo que caralho. Tinha que me somar pra caralho. Explodiu o malandro ali. Já tô ficando na merda também. 5 segundos pra chegar. Tô precisando de healing, velho. Eu não sei se eu tenho. Ah, mano, para de me bater. Fudeu. Ah, sério? Ah! Eu tinha esquecido que esse mapa é dificinho, velho. É. Pra que não tô acostumado muito, tô acostumado direito. Ele é bem dificinho. A gente perdeu a mão na manha. É. Olha! Dois... Dois malucos, dois cefalos. É, esse aqui vai um tiro na perna, velho. É, eu tô com um grandão aqui, velho. É, ele era magnum, velho. Não tem o que pensar. Eu acho que tem uma ervinha aqui. Vou pegar uma ervinha aqui, velho. Aqui, zumbi. Bom, tamo voltando a montar um combinho aí. Se a gente fizer um combo decente, já sei. Ó, lá vem a merda. Lá vem a merda! Ah, eu não consegui fugir! Ah, prendeu o meu caminho? Não, já era. Vou tomar, vou tomar. Relaxa, relaxa que a gente já morreu. Ah, que bosta, velho. Relaxa que aqui tá tudo safo. Eu preciso me rilar agora. Preparar um pouquinho os homens contigo. Errei um tiro escrot de 12. Morre de primeira, obrigado. Ah, não. Calma aí, que eu tenho que recarregar. Mano, eu errei o tiro mais errado da vida, da minha história, na vida das 12. Segundo combo aí, que eu tenho que procurar healing, velho. Na faquinha. Não era granada. Não era pra fazer isso, velho. Mano! Tá batendo o cara. Nossa, tô jogando mal essa partida. Olha, 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 olha. Ah, não me julga. Me irritei hard, velho. Só tava fazendo merda, velho. Olha, 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 eu bagunçando meu... Não, caralho, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A gente já perdeu o tempo. Me enrolei no inventário, me enrolei na porra toda. Vou respirar fundo aqui. Ó, vamos lá. Boa, agora eu já fui certinho no inventário aqui, bonitão. Já consegui até escapar de uma porrada do maluco aqui. Ah, eu matei um cara na trap, velho. Sério? Então vamos pra porrada, vamos pra porrada. Relaxa, matou, matou. É, eu matei muito um pouco. Não vai bater, não. Você não vai me bater, não. Você não vai me bater, não. Não era a munição que eu queria. Eu deixei claro que eu queria a porra da... Ah! Eu deixei claro que eu queria a porra da erva ali. Não era a munição de sniper. Ai, caralho, não recarregou. Boa, combo seguro, combo seguro. Tô mandando e pegando os tempos. Sim. Não tem zumbi comigo, segura o combo aí. Tá comigo, tem comigo. Tá, mistura aqui, isso aqui pode descartar. Isso aqui deixa... Segura a combo aí, pirata, bó. De boa, tá. Eu tô zerado, não tem ninguém na vida. Eu tô aproveitando pra ir pegar os combo times. Vem, vem, vem. Mata, 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 mata. Ah, pirata, não faça isso comigo. Ah, velho, pulse. Tô matando. Ah, que isso? Sai daqui, bicho chato. Vamo aí. Ah, eu te dou o direito de pedir um reset se você quiser também. Caralho, velho. Olha, zero zumbi comigo, velho. Ah, apareceu um cusudo agora aqui. Meu Deus, velho. Caralho, tu tá onde? Tu tá onde? Não, já era, já era. Tá lá em cima? Ih, abraço. Maravilha. Sai tu. Ó, já vou começar matando de novo. Vai tentando manter o combo aí, eu vou pegar os bônus tudo aqui. Aqui nasce seis e morre, velho. É, eu vou tentar, mas... Quando acabar aí, tu avisa, que eu vou estar com tudo pra ter zumbi aqui. Ó, eu tenho dois zumbis aqui. Ó, tô batendo o último. Beleza. Acho que dá pra eu pegar umzinho de longe aqui. Dá. Mas virou cefalo. Filha da puta, né? Bom, agora acabou de vez mesmo. Vai segurando aí, que agora eu vou pegar combo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Você pulou pra morte, meu querido. Foi mal, mas... E você nem aqui que não morreu com um tiro. Como assim? Lag. Provavelmente. Deu um tiro certinho nela e ela não morreu. Ah, estouramo 20 de combo, hein? Ah, é sério, zumbi. Aí, matei uma galinhazinha. Boa. Acabou zumbi comigo, meu? Ah, não, não, não. Mata, 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 mata. Boa. Dá tempo de chegar, deu tempo. Boa, recarrega aqui, aqui, nice. Estou voltando a pegar a manha do joguinho, pirata. Tô voltando a pegar a manha do joguinho, hein? Bom, tenta segurar aí. Vou pegar mais um combo aqui. Bom, vai lá. Não tem ninguém por enquanto comigo, mas... Vamos ver. Nossa, tinha gente comigo sim, filha da puta. Filha da puta, bateu. Ah, mano, foi mal, pirata. Não vi o cara, velho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu não vi o cara. De repente, tomei a porrada. Caraca, para de me tirar essas bostas, velho. Porra aí, desgama. Eu posso me concentrar em um só de cada vez, gente. Vocês podem fazer fila? Eu tô descendo aqui, já peguei tudo lá em cima. Eu tô ficando na merda de vida. Olha. Olha. Confusão do caralho. Vou mexer aqui. Caralho, vamos ficar de joelhinho, velho. Carrega aqui, usa isso. Caralho, mano. Eu tô me rilando. Você é mal educado pra caralho, hein. Começa a porra. Sai da frente, velho. Boa, pirata. Tá segurando linda, velho. Que eu tô jogando mal pra caralho. Que isso? Jogando todo mundo pro alto numa pirocada só ali que eu vi. Morre, ô bichinho. Tá vendo, velho? Tem metade da minha novição pra matar esse bicho. Escolto do Cephala, velho. Tá vindo um despirocado aqui. Vai, 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 vai. Não. Como assim? Não deu tempo de eu dar uma porrada. Ah, eu peguei um combo time aqui. Nem tinha visto que eu não perdi. A gente tá indo bem de tempo, velho. Se a gente fizer 50 de combo e matar todos, eu já fico feliz. Sim. Caraca, por que você foi correr igual um idiota? Ai, acabou a munição boa. E agora eu consegui fazer uma jogada boa, pelo menos. Finalmente, finalmente uma jogada boa, então já tá aqui, aqui de boa, tô acabando minha munição, tá vindo lá de cima, eu matei essa aranha antes de terminar o combo, velho, relaxa, já não tô nem esquentando mais pro combo mais, velho, eu quero que essa porra vá termine, tá ligado, mapinha é difícil, velho, Olha, olha, vou dar curinha, não me acelera, 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 eu vou conseguir usar aqui, se quiser, Três balas de coisa, tô fedido, ai você quer me sacanear Tem bala de pistola ai, viu? Tô zé, eu não sei da onde surgiu, mas surgiu alguns comigo Eu te dei, eu fui, eu te dei Ah, foi você que me deu? Fui eu Caralho, surgiu bala comigo aqui Tem mais no chão ai, tem magnético também Achei aqui Nossa, salvei Boa Shotman você tá usando também não, né? Não, tô não E tem mais shot que aqui perto da ponte Meu Deus, olha esse negue, velho Os homens começou a correr, depois ele transportou pra trás com uma lança bomba em mim, né? Olha, é, viado Peguei aqui, tem munição pra mim, eu vi munição, não era, era granada, tem um no cu, ai você morreu Não morreu, virou cefalo, morreu agora, meu pai do céu O que que explodiu aqui, meu pai? Morreu não, velho Morreu agora Morre, diabo Trás de você é um flechudo aí, matei Beleza Valeu Caralho, esse cefalo é muito nojento De onde surgiu esse cara? Ó, o tempo tá ruim, velho Vamos tentar voltar a pegar Ah, tem um combo timer lindo aí Ah não, pirata Você deu um tiro, que tirou a animação dele Fudeu Ah, isso é mal O que dá é pegar esse combo timer aqui Ah, deve tá afundando a batida, velho Só que veio todo mundo da reta do combo timer Ah, é sério que vai se afundar ali? Duas aranhas aqui, eu tô sentindo o perigo Ah não, recarrega não, senhora Bom, deu uma treguinha esse combo timer aí, velho Aham Combo não, bônus timer Você pegou todos lá de cima? Peguei Cadê os caras? Aqui, vai Ah, o cara não pudei aí, velho Ah, eu tô com o fogo Tenho 26 balas só agora Acabou Acabou o tempo A gente não vai fechar Ganhamos Caralho, vamos, viado Eu achei que a gente não ia conseguir, mané Eu também achei, velho Ufa É, 50 Eu falei que 50 de combo Fechando 150 eu aceitava Foi cravado Exatamente Ah 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 Obrigado.